Alfa, ômega, Cristo, Filho, amém, amém, amém. Alfa, ômega, Cristo, Filho, amém, 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 amém. Senhor, amém, 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 Senhor Jesus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó, Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais Te conhecer. A minha alma tem sede de Ti. Ó, Espírito Santo, ó, Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. 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 Vem ser eu e me resgatar Todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu um perfume Primeira essência Já de partícula Já de partícula Vem ser eu e me resgatar Todos os dias, só pra Te adorar. Vem ser eu e me resgatar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Já de partícula Vem ser eu e me resgatar. Vem ser eu e me resgatar Amém.